Canal Brega Exclusivo Terremoto na cidade MC Regim na voz Entendeu ou não entendeu? Ela vem nessa aliança mostrando toda a potência Trava rebola no paravé, baby representa Ela vem nessa aliança mostrando toda a potência Trava rebola no paravé, baby calma Vai, depois tu volta Me chama de safado, mas de mim que você gosta Vai, depois tu volta Me chama de safado, mas de mim que você gosta Trava que, trava que, trava que, na sequência do passinho Trava que, na sequência do passinho Trava que, na sequência do passinho Vai 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 vai, vota 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 Me chama de safado mais de mim que você gosta Vai vai vai, vota 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 Me chama de safado mais de mim que você gosta Ela vem nessa aliança mostrando toda a potência Trava réboa lá no paravai, baby representa Ela vem nessa aliança mostrando toda a potência Trava réboa lá no paravai, pera aí Vai 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 Na sequência, 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 sequência do passinho Vai, 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 volta, 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 volta Me chama de safado mais de mim que você gosta Vai, 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 volta, volta, volta Me chama de safado mais de mim que você gosta Ei, JS, mais uma Terremoto na cidade